Olá, boa noite! Passos, rios e alegria, programa Fundo Digital com Walter Santana Gabiru. Hoje em Feira de Santana tinha uma banda, uma banda tocando essa música, esse engóspelo, que realmente chamou a atenção de todas as pessoas que passavam na rua, ali no Senhor dos Passos, ali no centro de Feira de Santana. Veja um pedacinho desse show, dessa música que o cara, que essa banda estava tocando, que chamou a atenção de todo mundo. E fez também o intervalo que eu bati um papo com um dos integrantes da banda, né? E prometi que ia fazer essa matéria. Veja com atenção e com carinho, vale a pena ver com muita atenção. É a música gospel que está aí colocando, sabe, a fé em primeiro lugar. Você cantando com fé, com alegria, é muito bonito. Veja aí na tela. Vai passar E aí? E aí? Vai chegar, ok? Você vai, você vai, você vai, você vai ter de volta, que você vai, você vai ter de volta, que você vai. Mais uma, vai passar, quero ouvir Vai passar, eu sei que essa luta lá não vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer E aí rapaz, mais um negócio aqui tá bom demais Tá todo mundo cantando, brincando, sorrindo E as pessoas estão assistindo, tá cantando junto com eles E também fazendo o que? Gravando pra poder resistir esse momento É bom demais, continue um pouquinho, mais um pouco Mais um pouco aí com esse artista famoso aqui de Feira Santana É a Bahia, é a banda alegria pras pessoas que merecem E merecem ter esse momento feliz com essa banda Veja aí, veja aí de novo, tá bonito demais Vai passar, eu sei que essa luta lá não vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução, tudo Tudo que te acordecer Você vai ter que voltar ao que você perdeu Só que você tem que crer É o amor de Deus Rapaz É, quem gostou, bate palma Meu cartão, qual é o teu nome? Adilson 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 Você é uma banda, qual é o nome da banda? O São Profética Estamos aqui adorando e bendizando o nome do Senhor Gênesis Cristo, tá certo? Agora me diz pra cá Onde encontra vocês pra contratar Pra ter uma entrevista no nosso canal Pronto, beleza Vem comigo aqui, ó O contrato tá aqui, ó Tem o contrato, tem o contrato Vamos lá, vamos conversar com ele aqui Vamos conversar com ele Esse aqui é o... Esse aqui é o... Quem sabe de tudo? Isso, é o líder da banda O líder da banda, Ronieri Silva E o contrato é 758129873 Grupo São Profética Qual é o teu nome? Qual o teu nome? Meu nome é Ronieri Silva Quanto tempo tem essa banda? A banda tem 12 anos de estrada Nessa caminhada aí, é isso aí Fala de novo teu telefone O telefone é 7581298073 Tá certo Tamo junto, meu irmão Aquele abraço, Deus abençoe Que pera de Santana Que pera de Santana Fechou Obrigado Forte abraço Valeu Legal, legal, legal Legal, legal Passos rios e alegria É o programa Fundo Digital A gente fica por aqui Desejando você uma ótima tarde Passos rios e alegria Boa noite, boa tarde, bom dia A hora que você estiver aí Assistindo esse vídeo Aceite o nosso forte abraço Aproveite e clique em nosso canal Se inscreva Tá no Instagram E também está Nas nossas redes sociais É a TV É Gabiru Bahia E a TV S Gabiru São Paulo Junto com vocês sempre Aqui Nos nossos canais Se inscreva E não se esqueça Até lá